Eu mandei 500 conto, vamos ver quem vai ganhar essa porra agora Caralho Os inscritos entraram aqui no fail pra me roubar, porra Nossa, 90% de chance, nem vale a pena pra mim um bagulho desse O risco de perder pra ganhar nada Nossa Nossa senhora aí, ó Uma hora acontece, saulinho O maluco colocou 5 reais e levou meus 500 Ó, o maluco tá entrando forte toda hora agora aí, ó 164 conto, meti 100 Caralho, vamos? Vamos ver quem é, mai pica, vai, coloca mais Coloca mais que eu coloco mais também, vai Esse gringo aqui, ó, meteu 388 Não deu tempo de colocar mais uma, eu ia colocar mais 300 dólar pra sniper ele Dá, 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 dá Nossa, ele se fodeu Deu eu, deu eu, deu eu, deu, deu, dá, 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 dá Peguei tudo que eu ganhei aqui E vou dar uma chapuletada, viu Até 2x 4 mil real até 2x, foda-se Caralho 4 mil virou 8 Pobre Chama Chama Agora eu nem estou Caiu a skin também Então ó A gente depositou Mil reais E recebemos Mil de saldo Mais 550 Tá bom? Mais 550 Mano Essa luva aqui A gente tem a opção De apostar ela no crash Até 3.5x Ou na roleta Em qualquer uma Das opções A única regra Que a gente tem que apostar ela De uma só vez É obrigatório A gente apostar ela De uma só vez Ó O crash acabou de dar ruim Vamos aqui no crash mesmo Vai É bônus mesmo? É bônus? Se vier no 3.5x A gente ganha mil e quinhentos reais E sai daqui Com dois mil e quinhentos Mano que porra foi essa O vídeo mais rápido do canal Mano Fiz mil virar 3 mil já O cara foi fazer um vídeo E fez um gif Foi tipo isso Toquei de 200 até 5x Tá lá de novo Lins 200 de novo Virou mil Porra Uma, duas, três Quatro rodadas Sem 3x Tá na hora Puta que pário Nossa Você falou que só saia no 5x Eu fui mané Joguei quinhentos reais Meu Deus Caralho Lins Vamos 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 Nem Fudendo 15 reais Mané Ele fez 15 reais Virar Quinha Se fudeu Vai Lins Fala um valor Pra nós E um x1 final Vai Fala um valor Cinco contas, acabei de colocar aí. Não, pô, tu vai ficar perdendo de cinco em cinco. Tu vai ficar perdendo e eu vou ficar aqui até tu perder até o último centavo. Ele vai pegar meus cinco dólares, cinco reais todo round? Até você jogar uma aposta decente pra nós tirar o X1 final. O Lins é inimigo do entretenimento. Como que eu sou inimigo do entretenimento, cara? Olha quantos assuntos eu tô coisando aqui. O Lins meteu 600 reais, mané. Aí tu foi filha da puta, cê tá ligado, né? Ainda bem que eu não entrei, velho. Ainda bem. Ainda bem que eu entrei na frente aí, ó. Não. A gente tava quase colocando cinco em cinco em três dólares, tá ligado? Ah! O que é, compadre? Não, 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 não. Vou desafiar agora o guruzinho pra ver quem é mais profiteiro. Vou ligar pro guruzinho. Vou desafiar agora o guruzinho. Alô? Guru? Oi, Saulão. Tá no PC? Tô. Então, vem aqui no Discord agora que eu vou fazer um desafio pra você pra ver quem é mais profiteiro. Bota a porra, beleza. Tá? Entra aí no Discord, entra aí. Guruzinho? Oi. Eu vou te mandar aí no seu Pix agora mil reais pra você depositar aqui no CS Fail pra gente ver quem é mais boladão no jackpot. Porque muitos consideram aquele seu profite da medusa como o profite mais insano da história, que foi 90 centavos, tá, não sei o quê. E aí, o povo acha que você é o rei. Tu tem quanto aí de saldo? Tô com 850 aqui, comi uma parte, né? Então tá, você tá com 850. Olha a skin que ele ganhou, eu acho. Que é a skin que tu ganhou? Você fez o que com ela? Tá aqui ainda. Aposta no Crash até 3.5 ela? Ela você tem que apostar de qualquer jeito mesmo? É 3.5. Entra aí nessa que vai dar bom. É FGuru, vai bater easy. Nossa, Guru. Quanto que vale a skin? 322. Ia ser 322 vezes 3.5, mané. Caralho! Aí, deu bom. Eu fiz 100 reais, eu joguei 100 reais até 3.5, joguei cento e poucos reais até 3.5, ganhei 450, joguei 450 até 3.5 de novo, ganhei 1.500 reais. O Guru é cagado pra porra, mané. Ô, aquela medusa nunca mais. Não, aquela medusa, ela foi do caralho, pô. Ih, mané, não deu eu nem tu, Guru. Quê? Nem fudendo. Falou o cara com 1 real. Quê? O maluco colocou 1 real. Nossa. Mano, veio o ticket 1.960. O cara tinha do 1.956 até 1.974. Sou eu, Saulo. Chupa, careca. Sou eu. Nem fudendo que é você mesmo. Aí, ó, no chat é o FischerX. Ele, ó, chupa, careca. Sou eu. Guys, quem quiser depositar aqui no CSFA, eu utilizo o código secreto Saulo e o código de referência Saulo também pra ganhar aí 40% de bônus no depósito. O jackpot é uma opção muito legal pra fazer a aposta baixinha, porque, porra... Agora, ó, rodou um pote baixo até, ó. Rodou um pote baixo, tô torcendo pro Tião Capataz, velho. Pagou pro... Fábio Kigold. Aí, aí. CS.fail. Link no YouTube, tá aí na descrição. E pra quem tá assistindo aqui na live, tá no chat. E pra quem tá assistindo aqui na live, tá no chat.